Vira igreja, Pai do Senhor Jesus Amém! Saudações ao pastor Carlos, a todo o santo ministério da maneira como os irmãos nos acolhem aqui esta noite vamos ao capítulo 1 de Atos é o tema que os irmãos tem trabalhado e esse é um versículo tão familiar a nós pentecostais não só Atos 1 e 8, mas todo o livro de Atos Atos dos Apóstolos que registra os primeiros passos da igreja também a maneira dinâmica com a qual o Espírito Santo operava ali nós nesta noite estamos vendo o agir do Espírito Santo através desta alegria através da manifestação dos dons espirituais através da variedade de ministérios de serviços que são operados e se tornou para a igreja uma realidade foi conquistada por Jesus na cruz e evidentemente que o livro de Atos serve como exemplo de como deve ser uma igreja em relação ao Espírito Santo de Deus Jesus não deixou orientações nas escrituras em relação, por exemplo, à disposição dos bancos a quantidade de luz se o banco do púlpito é de lado, é de frente e são detalhes que a gente escolhe de acordo com a nossa realidade local agora, há uma identidade uma identidade, um perfil identitário que o Senhor quer para toda igreja toda e qualquer igreja independente da região independente do tempo onde ela está inserida e esse perfil identitário está revelado aqui no livro de Atos principalmente há um texto muito conhecido que é o do capítulo 2 do versículo 42 até os versículos seguintes onde nós temos ali pelo menos 10 características da igreja primitiva, igreja do primeiro século a igreja nascente e aquele perfil serve para nós ainda hoje e a principal característica que o Senhor quer encontrar na igreja eu sei que os irmãos já conhecem isso bem só vai relembrar aqui algumas coisas essa noite dentro da palavra é que a igreja tenha a presença do Espírito Santo de maneira marcante no meio dela o Senhor não quer que o Espírito Santo seja um visitante nem um convidado de honra o Espírito Santo ele deve habitar em nosso meio agora não habitar como hóspede não habitar como residente mas habitar como presidente porque ele não quer apenas residir ele quer presidir as nossas vidas não é isso? ele não vem apenas para preencher um espaço e complementar a identidade ele vem para dar a identidade o Espírito Santo em atos ordena, coordena comanda preside, rege guia orienta a igreja se a igreja trocar a voz do Espírito pela voz de qualquer outra pessoa ela vai à falência ela vai à ruína mas se ela se submeter à direção à coordenação do Espírito Santo ela prospera ela vence e cresce para a cor do nome do Senhor Jesus e aqui no capítulo 1 nós vamos observar que Deus está através do Senhor Jesus dando uma orientação para a igreja interessante que Jesus estava concluindo o seu ministério terreno depois daqueles 40 dias após a ressurreição já ia ser ascenso aos céus estava digamos assim no salão de embarque pronto para subir e falando de coisas espirituais mas os discípulos ainda presos às coisas terrenas observe como os homens que trabalharam mais ao lado de Jesus demoraram a se tornar espirituais às vezes a gente pega um adolescente desse pega um irmão desce o cajado nas costas dizendo você não é espiritual você tem que ser mais crente mas se a gente ler os evangelhos e observar até os discípulos os que estavam mais próximos de Jesus eles demoraram a se tornar homens espirituais eles estavam vendo milagres estavam vendo o operar de Deus o agir de Deus mas as expectativas deles estavam muito presas ainda ao aqui e ao agora e Lucas registra isso no capítulo 1 porque no versículo 6 reunidos com o Senhor Jesus depois de ver Jesus fazer milagres vivenciar o mistério terreno pregando a palavra morrer ressuscitar continuar tratando ao longo de 40 dias com centenas de vidas eles ainda estão perguntando a Jesus qual vai ser o dia da revolução isso está no versículo 6 Senhor muito bom milagre cruzada evangelística a gente foi para muito congresso contigo viu o Senhor pregar viu o Senhor operar maravilha mas quando é que o Senhor vai honrar as nossas expectativas sindicais quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel Jesus estava falando de coisas do céu e ele estava falando de coisas políticas veja que coisa parece que a história se repete Jesus querendo levar a gente para cima e a gente querendo trazer Jesus só para aqui para baixo Jesus querendo tornar a gente escritual e a gente querendo se manter carnal Jesus querendo inserir nós senso de eternidade e a gente custando querendo ser temporais e Jesus quando tinha que bater ele batia forte quando Jesus tinha que jogar um bate e água fria ele jogava quando era para acender o fogo ele acendia mas também quando era para espancar o ego ele espancava melhor do que ninguém não esse Jesus fofinho de usinhos carinhosos que essa teologia pós-moderna pinta aí nos instagram o Jesus da bíblia o Jesus verdadeiro quando ele tinha que macerar o ego de uma pessoa ele macerava e disse assim Jesus qual é o dia na agenda da inauguração do reino aqui na terra quando é que o senhor vai quebrar tudo tirar o poder de Roma e colocar de novo na mão da gente Jesus disse a agenda do pai não interessa para vocês palavra dura palavra dura Jesus disse não vos compete saber tempos e estações agora já que vocês estão querendo que eu gere em vocês uma expectativa eu vou gerar uma expectativa em vocês mas não é uma expectativa do que está aqui dentro nem do que está lá fora porque o que a igreja precisa não está dentro nem está lá fora o que a igreja precisa está no alto mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo vocês estão querendo saber quando vai ser o quebra quebra aqui na terra eu vou deixar esse assunto de lado agora tem uma coisa para vocês eu vou derramar uma descarga de poder que vai ser tão grande mas tão grande que vocês não vão conseguir ficar parados mas não é parado porque vocês vão ficar pulando rodopiando e correndo talvez essa alegria gere isso também momentaneamente mas esse movimento que o meu espírito vai operar em vocês é um movimento missiológico evangelístico da pregação do evangelho porque eu não quero a igreja apenas sapateando e andando em círculo no culto pentecostal eu quero a igreja cheia do meu poder saltando as muralhas derrubando cabeça de gigante tirando o veneno da panela transformando a maldição em bênção anunciando o ano aceitável ao Senhor quebrantando as algemas declarando abertura de cárcere declarando liberdade para os presos trocando a veste de tristeza por veste de alegria tirando a cinza e levando o óleo do meu espírito anunciando as minhas verdades eternas quebrando o sistema da Babilônia rompendo a sedução de Jezabel anunciando as verdades eternas da minha palavra e para isso é necessário poder do meu Espírito Santo eu vou derramar poder que vocês estão precisando somente eu tenho para dar poder do meu Espírito Santo e esse poder vai ser tão grande e eu estou aqui parafraseando o que Jesus ensina incutido na sua palavra que eu vou quebrar um protocolo que eu mesmo criei na antiga aliança o protocolo para conhecer Deus pertencia a uma dinâmica centrípeta ou seja Deus convidava as nações para conhecê-lo mas para que elas conhecessem a Deus elas deveriam vir dos polos onde estavam para o epicentro para Sião para Jerusalém para o local onde Deus estava então as pessoas vinham de onde estavam para onde o povo de Deus estava isso era algo tão forte que no antigo testamento Deus quando ele quebra os próprios protocolos que ele cria ele comissionou Jonas e abriu uma exceção dentro da antiga aliança e comissionou Jonas para ser missionário o negócio era tão sério e tão estranho a época que nem Jonas entendeu a gente pega uma marreta mete na cabeça de Jonas chama ele disso daquilo de profeta fujão e tudo mais mas Jonas aprendeu na escola dominical no culto e doutrina no seminário teológico que quem quisesse conhecer a Deus que viesse aonde Deus estava aí no belo dia Deus chega para Júlio de Jonas eu vou dar uma volta contigo na terra e vou me fazer conhecido Jonas disse não, nada disso e outra coisa para quem é que o senhor quer me enviar? para o Nini Vita está repreendido está amarrado Nini Vita eu evangelizar para Nini Vita aquele povo merece a morte está tudo vai dar certo negócio não Deus estava querendo quebrar um protocolo que ele mesmo criou Jonas ainda não estava entendendo mas ele estava sendo privilegiado estava sendo o primeiro missionário de Deus na terra apontando para uma realidade que Deus ia otorgar na nova aliança a igreja na nova aliança Deus quebra esse protocolo através do filho de Jesus ao invés agora da dinâmica ser centrípeta ao invés dos povos virem até o povo de Deus para conhecer Deus Jesus agora ele troca a engrenagem a aceleração agora é centrífuga é o povo de Deus que sai do centro para os arredores para os povos para fazer Deus conhecido as nações através do evangelho só que a gente dá glória a Deus aleluia achar bonito isso agora mas isso envolve uma aceleração porque o povo estava na inércia o povo estava na zona de conforto o povo estava em repouso isso é física você estuda isso na escola eu espero que estude com essas ideologias é capaz de hoje em dia nem ter tempo de dar aula mais de física mas um corpo em repouso tende a ficar em repouso é inércia é uma lei que o próprio Deus criou por isso tem que ter uma aceleração tem que ter uma força diferente para tirar da inércia a igreja estava na inércia era muito culto era muito congresso era muita conferência era muito workshop chá da tarde tarde do milagre noite da revelação madrugada do mistério tempo central e tudo mais aquela coisa maravilhosa e Jesus diz eu não quero vocês aqui não se encontrando de culto em culto de festa em festa eu não sei se os irmãos aceitam a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração mas aceitando ou não eu vou falar eu não sou pregador itinerante eu sou pastor de igreja eu tenho compromisso com a palavra eu sei como é a igreja onde é a festa hoje? é na congregação A e amanhã é na congregação B e ficava assim de festa em festa de conferência em conferência e qual é o dia que vocês calçam a sandália do evangelho e vai para os becos para as valado para as vielas para pregar esta alegria este poder que receberam na festa e levar para quem está morrendo eu estou enchendo vocês de vida para vocês levarem vida para quem está morrendo mas vocês não querem sair da zona de conforto você pode ir para a evangelização não posso não porque hoje tem workshop de missão ah, tá bom vai aprender a fazer missão e amanhã você pode evangelizar não, amanhã é a palestra sobre evangelismo bom, tudo bem tem que se preparar então, depois de três dias meu filho você pode não aí é o dia da oração para receber poder para evangelizar certo já recebeu poder já viu os slides já estudou os gráficos já decorou os índices mas qual é o dia que vai colocar em prática a igreja? qual é o dia? qual é o dia? pula aqui rodopia sapateia sofá e estoura o forro mas qual é o dia que vai pegar esta bomba de poder e vai compartilhar com quem está morrendo lá fora qual é o dia? a igreja ela custa a sair da zona de inércia ela custa é por isso que o senhor vai providenciar uma aceleração do céu um empurrão do céu um pontapé inicial um chacoalhar de Deus o quebra-quebra de Deus os discípulos queriam o quebra-quebra sindical Jesus disse eu vou trazer o quebra-quebra celestial vocês estão querendo revolução de partido político eu vou trazer a revolução do partido alto eu vou quebrar vocês por dentro e por fora eu vou transformar a estrutura de vocês vocês vão ficar tão cheios versículo 8 que vão ser minhas testemunhas em Jerusalém vão começar no tempo central no epicentro na congregação onde vocês já estão acostumados mas vai ser tanto poder que vocês não vão conseguir ficar parados e vocês vão para a Judéia Judéia é deserto ninguém quer ir para deserto mas cheio de poder de Deus a gente vai o poder vai ser tão grande que vocês vão até para a Santa Maria terra que vocês tem hoje gente que vocês desprezam mas quando o meu poder chega preconceito, nojo, desprezo étnico, racial se desfaz então vocês vão para a terra que vocês nem gostam porque Jesus não está esperando a gente ir para onde a gente gosta a gente tem que ir para onde ele gosta que a gente vai e vai ser tanto poder vai ser tanta glória preste atenção porque nós eu sou pentecostal desde 12 anos de idade Jesus me batizou com o Espírito Santo eu nem sabia o que era eu era batista tradicional fui a um culto no Assembleia de Deus que abriu lá em frente a minha casa cada hora que estava eu tomava um susto eu não estava acostumado mas sem nem saber o que era batismo com o Espírito Santo no final da mensagem o prebítero disse vem aqui na frente quem quer receber cura eu estava enfermo no dia e quando eu cheguei lá na frente que começaram a cantar o hino eu senti um choque uma descarga aqui da cabeça até a ponta do pé e disparei falando em línguas estranhas há 20 anos atrás e nunca mais parei de falar eu tive até que sair da batista tradicional porque eu me tornei um estranho aí vim para a Assembleia então eu creio eu creio no poder de Deus eu busco o poder de Deus assim como os meus irmãos mas nós temos que ter cuidado porque a gente está entrando numa esteira de categorizar de rotular um poder de Deus estático porque estático? porque ele é preso somente ao culto é preso somente à trilha sonora os irmãos observem eu estou aqui com o maralto de Deus esta noite às vezes a gente pula corre e se anima só enquanto a trilha sonora dura quando o hino acaba o poder evapora o Espírito Santo desaparece parece que ele só sobrevoa dá um voo rasteiro e volta para o céu mas o Espírito Santo não depende de trilha sonora o Espírito Santo não depende de batuque quem depende de batuque é outro Espírito mas o Santo não ele trabalha com trilha sonora ele trabalha sem trilha sonora ele trabalha onde tem orquestra ele trabalha onde não tem nenhuma lata com pedra batendo cantando corinho mas aonde há um coração quebrantado e contrito ele chega para operar poder e maravilha louvado seja o nome do Senhor Jesus o Espírito Santo não é sensacionalista o Espírito Santo não é espetacularista e ele também não é cerimonialista ou ritualista ele não depende de espetáculo e nem depende de cerimônia às vezes nós pintamos um quadro de um Espírito Santo que parece mais um jogador de futebol nós oramos para o Senhor batizar com o Espírito Santo como se ele estivesse tarrando uma partida e aí está vindo está descendo e vai chegar agora e vai tomar e pegou e pronto o Espírito Santo não é manipulável o Espírito Santo chega quando ele quer aleluia o Espírito Santo não obedece a comandos ele é quem dá os comandos eu sei que tem muito pregador e muito cantor que gosta de usar frase de efeito na terceira glória você vai sentir um arrempio na sua alma daqui a dez segundos vai acontecer algo sobrenatural e o Espírito Santo fica dizendo não me envolva nisso não eu não sou manipulável por frase de efeito eu sou atraído por arrependimento por quebrantamento por culto de adoração por Espírito derramado eu sou atraído por uma igreja santificada que me busca ali eu desço ali eu opero ali eu permaneço esse é o Espírito Santo Deus em Cristo sabia que a igreja custaria a sair da zona de inércia e por isso que ele convoca a igreja para uma grande vigília emendada com culto de oração emendada com culto de consagração o capítulo 1 Jesus dá uma ordem e diz vocês fiquem ali até que do alto sejam revestidos de poder essa ordem também está registrada em Lucas e é interessante que Jesus sobe quando Jesus embarca para o céu parece que os discípulos ficam hipnotizados eles ficam com um sentimento como que de orfandade ou de descontinuidade e agora o que é que acontece foi necessário para quebrar esse marasmo que anjos interrompessem ali o sagom de embarca e dissessem ei acorda varões galileiros por que vocês estão assim olhando para cima hipnotizados não terminou não não descontinuou não isso é só uma etapa do processo esse mesmo Jesus que vocês viram subir vocês vão ver descer não é o fim não é só uma vírgula bora se mexe anda vai para a vigília ele mandou vocês chegar na vigília bora oração caminha e foram para a oração ficaram ali em atitude de quebrantamento o versículo de número 14 de atos 1 é nos dito que todos todos perseveraram unânimes em oração queridos irmãos perseverar em oração hoje já é difícil e perseverar em unanimidade mais ainda e contar com toda a congregação perseverando em unanimidade em oração é algo muito singular o inimigo das nossas almas sempre encontra um coração fugitivo aqui ou ali alguém que se levanta alguém que sai alguém que abre o olho que dá uma piscadela que cochila que toca que cai nossa oração é para que Deus nos ajude a perseverar em oração evidentemente que o espírito é o mesmo o poder é o mesmo quem mudou foi a igreja igreja é por isso que nós temos eventos como esse nós temos temas como esse para relembrar a igreja que o mesmo poder que descia há dois milênios atrás está disponível a dinâmica é a mesma a gente mudou um pouco essas questões físicas do tempo mas a essência da igreja continua sendo a mesma porque ela pertence a um Deus imutável ela segue uma palavra eterna isso permite que a igreja tem a sua disposição algo que não tem data de validade prazo de expiração o que Deus quer ver na igreja é uma reunião unânime e perseverante em oração uma atitude de oração contínua e onde há uma atitude de oração contínua onde há uma igreja orando ou seja uma igreja falando com Deus há um Deus falando com a igreja porque eles estavam em oração em oração em oração falando com Deus no versículo 15 Pedro se levanta e eu acho tremendo porque numa visão humana o último pra ser escalado naquele culto e vigília pra dar uma palavra era Pedro o que negou Jesus só que antes de Jesus subir restaurou o ministério de Pedro Jesus fez coisas com Pedro tamanhas que os primeiros capítulos de atos que está sempre em evidência é o apóstolo Pedro mostrando que aonde o Espírito Santo está há restauração há reconciliação há continuidade Pedro se levanta pra dar uma palavra de ânimo naquela vigília e enquanto aquela vigília acontece sem frase de efeito sem voz de comando sem manipulação atos 2 verso 1 diz que todos reunidos no mesmo lugar de repente veio o som de repente não teve sensacionalismo não teve sete glórias 15 hinos 15 minutos de joelho não já tinha o que o Espírito de Deus estava querendo já tinha que era uma igreja perseverando em oração quando há uma igreja perseverando em oração pode descartar manipulação frase de efeito modismo 3G xilico pentecostal eita estou arregalando o olho com o olho arregalado ou fechado o Espírito está por quê? porque o que ele quer ele já encontrou coração quebrantado coração contrito então o avivamento não se torna um evento se torna um estilo de vida não é? daqui a 3 segundos vai descer o Espírito não eu não vou vir fazer uma visita eu já estou eu fui derramado para a minha igreja habito na minha igreja presido a minha igreja para a glória de Deus de repente veio do céu este som e tomou a casa tomou todos que estavam reunidos foi uma glória de Deus tão grande que muitas pessoas que nunca tinham visto aquilo disseram tão bêbado tão drogados tão alucinados e foi necessário o apóstolo Pedro aproveitar aquela oportunidade para dar razão da sua fé próprio Pedro o Pedro Paul Lergo sanguíneo que antes do Espírito Santo podia dizer drogada é você bêbado tá tu louco é tu terra mas Pedro agora estava cheio do Espírito então quem está cheio do Espírito controla a sua personalidade aí esse Pedro agora está dando explicação não eu vou explicar a vocês o que é isso aqui não é cachaça não isso aqui é poder meu filho isso aqui é glória de Deus aleluia e é interessante que Pedro prega essa carona naquela oportunidade e se torna o pregador oficial da primeira cruzada evangelística da igreja o sermão dele está registrado a partir do versículo 14 Pedro faz uma uma retrospectiva um passeio nas escrituras desde a antiga até a nova aliança o versículo 37 diz que os seus ouvintes ficaram com os corações compungidos a palavra grega para coração compungido é coração perfurado por uma lança cortante a mensagem doeu nos corações com certeza seria um susto para um pregador coach ver a pregação de Pedro talvez ele dize Pedro ameniza Pedro são adolescentes vai assustá-los tem que ser uma coisa mais leve uma jujubinha para eles ficarem macicando macicando e arrancar as obturações mas como Pedro estava falando já com aquele poder de atos 1 e 8 então a marreta não foi pesada só que essa marreta não foi destruindo foi construindo porque a mensagem quando compungiu o coração fez com que as pessoas perguntassem o que é que a gente faz olha o interesse sendo gerado qual é o procedimento para a gente receber isso aí isso aí é bom varão isso aí é legal isso aí é uma coisa que a gente não tem olha o evangelho confrontando o homem mostrando quem ele é a gente quer receber isso aí aí Pedro poderia ter dito dá três glórias canta certinho da arpa fica meia hora de joelho roda 180 graus assim ou 3 mil RPM rotação por minuto quando você bem esperar você fica tonto e cai não Pedro deu a receita para quem quer ser cheio do Espírito Santo foi a pregação de João Batista e a pregação de Jesus em Mateus 3 e 4 arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e então recebereis o presente do Espírito Santo sobre Deus o nosso querido irmão passou aqui e disse que Deus não derrama o azeite fora do recipiente não é isso? e Deus não só deita dentro do recipiente mas não é em qualquer recipiente o recipiente tem que estar limpo o recipiente tem que estar santificado o vaso tem que ser de honra glória ao nome de Jesus ai pastor eu quero receber poder do Espírito Santo tu quer receber meu filho? primeira etapa é se arrepender e arrepender não é ficar tristinho porque fez coisa errada arrependimento é tomar uma decisão de conversão mudar de rota porque o arrependimento mistura a razão e a emoção arrependimento envolve tristeza estou triste por que? ferir a santidade de Deus mas o arrependimento também envolve razão é uma decisão que se toma eu não quero mais seguir esse caminho e isso envolve conversão mudança de rota eu não vou assistir mais esse programa eu não vou mais dançar essa dança eu não vou mais escutar essa música isso é cultura é cultura pra quem é da terra mas pra quem é da eternidade já não faz mais parte eu não vou usar essa roupa eu não vou ter mais essa amizade eu não vou mais pra essa festa mas tu é jovem do século 21 não eu sou da eternidade eu já mudei de lugar eu já mudei de rota eu estou em outra direção e Jesus está mudando rota aqui esta noite Jesus está quebrando o caminho aqui esta noite e o braço da graça está dizendo olha eu alterando a tua rota olha eu te abraçando e dizendo vem por aqui comigo vem por uma nova senda vem por uma nova vereda eu não tenho me agradado desta rota mas se tu ouvires a minha voz e entrares no meu caminho a minha mão estará estendida sobre a tua vida e recebereis o presente do meu Espírito Santo acendei o Senhor Jesus Deus não derrama o Espírito dele em recipientes sujos sujos pelo pecado é necessário que haja conversão para recebermos este verdadeiro poder os cessacionistas dizem que o Espírito Santo é dado para todos no momento em que aceitam a Cristo e eles interpretam isso como batismo no Espírito Santo nós pentecostais cremos a partir das escrituras que são duas experiências distintas todos salvem Cristo ao confessá-lo como Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo para fazer morada em sua vida até porque é o Espírito Santo que opera a regeneração o novo nascimento nos faz nova criatura mas há um plus há um upgrade que é o batismo no Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo como Lucas costuma usar em atos isso é um revestimento todo salvo está vestido com o Espírito seria a roupa de baixo agora quem recebeu o batismo está revestido tem uma camada a mais aí é mais espiritual é mais fervoroso gosta de fazer a obra aleluia tem uns que tem o Espírito Santo você fala assim meu filho você pode vir amanhã ajudar a carregar uns bancos olha só se o Espírito Santo tocar no meu coração o Senhor fica orando aí para Deus confirmar três vasos para eu poder aparecer aqui o que está revestido ele está tão cheio que alguém nem chama cadê? tem o que para fazer? é diferente é diferente não permita pastor falar assim eu me sinto à vontade para falar assim com os meus irmãos para receber o Espírito Santo também é necessário outra coisa vamos ao capítulo 5 eu sei que a gente aprendeu de glória, de glória, de glória que o Espírito Santo desse mas não é só isso não tem que fazer outras coisas segunda coisa para receber o Espírito Santo atos 5 e 32 ora nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que ele obedece se você obedece ao seu coração não recebe revestimento de poder aí eu sigo meu sentimento eu sigo meus desejos eu sigo o que eu sinto Jeremias denunciou o teu em meu coração dizendo que ele é enganoso e perverso e nós não conseguimos administrar quem segue tendência quem segue moda quem segue orientações ideológicas e filosóficas não consegue receber o Espírito que a voz do Espírito ela não se acomoda aos modos humanos as formas humanas é o homem que tem que se acomodar a forma do Espírito o Espírito é que dá a forma para cada um de nós nós não podemos dizer ao Espírito Santo o Senhor fica aqui no cantinho que eu vou para essa festa e o Senhor fica aqui no cantinho faço de conta que não está vendo nada me deixe eu estou no auge dos meus 15 anos a vida é curta a vida é curta para quem não foi regenerado ainda porque quem foi salvo em Cristo a vida não é mais curta é eterna mas isso envolve santidade o Espírito Santo não pode ser convidado para o porão da tua alma fica aqui Espírito Santo que eu vou assistir um filme agora e o Senhor fica aí no cantinho quando eu chegar lá na igreja no dia do congresso aí o Senhor vem para a sala e fica lá a gente rodopia junto sente a brasa fumegar e depois eu vou embora nada disso ou Ele é o dono da casa completa na tua obediência ou Ele vai embora mas Ele quer ficar dentro da tua casa e Ele está fazendo limpeza aqui em cômodos espirituais palavra profética de Senhor a vassoura da palavra o rodo da palavra o aspirador da palavra a água sanitária do Espírito está lavando os cômodos da tua casa agora abre a tua mão e recebe pureza olha Deus lavando os teus olhos tirando a malícia olha Deus lavando os teus lábios impuros o diabo quis colocar aí um ritmo que não agrada a Deus quis colocar aí uma gíria um palavrão mas a graça chegou primeiro e te purificou e o Senhor diz não nesta boca tem profecia nesta boca tem cântico espiritual nesta boca tem língua repartida como o que? de fogo o diabo queria tudo fogo mas eu vou te colocar na minha glória te queria no forró eu vou te colocar no meu poder a tua boca é boca de arauto a tua boca é boca de profeta o teu olho é pra ter visão a tua mão é pra expulsar demônio o teu prêmio é pra marchar na terra fazendo a minha obra receba pureza 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 é noite de purificação de Deus aqui neste lugar Deus está visitando mente suja nesta noite colocando a mente de Cristo no lugar Deus está pegando o coração podre e está lavando com a água da palavra recebe aí pureza Deus está falando contigo Ele tem visto que os teus olhos estão vendo Ele está vendo que os teus ouvidos escutam e não tem se agradado mas a graça dele é maior e Ele está lavando e dizendo o recipiente está novo recebe aí a minha glória recebe o meu poder recebe a minha autoridade porque tu és minha igreja minha noiva adornada até o arrebatamento pureza pureza vista na obedece irmãos eu sei que a gente categoriza quem tem o Espírito Santo pelo pulo mais alto que dá pela quantidade de língua estranha pelo arregalado de olho mas você quer saber quem é cheio do Espírito Santo obedece obedece aleluia 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 se você vê um crente que tem dificuldade em obedecer o rótulo dele está escrito em letras garrafais sem Espírito Santo de Deus na vida o rótulo do vaso dele está escrito livre da ação do Espírito Santo aí Satanás olha eita não tem Espírito Santo não não tem bridagem vou entrar vou destruir tudo mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus através da obediência ele segue a rota que o Espírito dá e é interessante porque o Espírito Santo ele gosta de dar até a rota ele dá até o GPS num tempo que não tinha GPS o Espírito Santo era o GPS de Paulo Atos 13 verso 4 quando a igreja separou Paulo e Barnabé a igreja de Antioquia o verso 4 diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo a Seleucia e dali navegaram para Chipre o Espírito Santo dando a rota já no capítulo 16 veja que coisa interessante nós vamos observar que Paulo estava dando sequência as suas viagens mas o versículo 6 diz que percorrendo a região Frígio Gálata foi impedido por quem? não foi pelo diabo não? pelo Espírito Santo e o Espírito Santo impede coisas pastor? impede a gente chegou aqui essa noite para relembrar isso eu vou dizer aqui algo porque nós temos um público maior de adolescentes se você diz assim não, olha eu assisto tudo e o Espírito Santo não me constrange meu filho isso é um perigo ah não eu vou para qualquer lugar eu faço qualquer conversa eu danço qualquer dança pastor o Espírito Santo não me constrange claro que ele não constrange porque ele não está aí mas faz tempo se você peca e não sente mais constrangimento pelo pecado você não tem mais o Espírito Santo e Deus você pode ter até a camisa mas o Espírito Santo não a alegria da sua alma é quando sem querer você pecar e ficar profundamente triste glorifique a Deus quando você ficar triste porque você é um triste você Deus é a prova de que dentro de você está aquele que convence que constrange quando Davi pecou e ficou caladinho com o seu pecado naquele tempo não tinha cama escondida não tinha paparazzo não tinha como gravar um vídeo ninguém viu ninguém viu mas o Senhor viu aí mandou o profeta denunciar o pecado de Davi profeta denunciar o pecado de rei não é fácil só que Deus tem suas didáticas mandou o profeta contar uma ilustração uma coisa linda uma historinha o negócio foi tão ameno que nem Davi sentiu a seringa entrando na veia dele ele nem sentiu só o rei eu vim contar uma historinha para o Senhor nessa tarde já que o Senhor está sem fazer nada Deus mandou aqui contar uma historinha para o Senhor quando ele contou a historinha Davi fez o juízo e a análise do personagem central e disse que homem terrível merece morrer merece uma pancada aí o profeta disse esse homem é o Senhor Deus tem modos de convencer de constranger aí Davi irmãos compõe os hinos e disse assim enquanto eu calei os meus pecados eu envelheci por dentro meus ossos secaram mas quando Davi confessou o seu pecado ele ficou tão animado que compôs outro hino salmo 51 glória a Deus só que Davi pecando poderia ficar com medo de que? perder a casa de praia perder o plano de saúde de rei perder o vale refeição de rei o vale combustível de rei mas Davi era crente ele não teve medo de perder nada disso no salmo 51 ele revela o que foi que ele teve medo de perder Senhor eu te peço não me lances fora da tua presença nem retires de mim eu tenho teu espírito eu perco a capa eu perco a coroa eu perco o anel mas eu não quero perder a tua presença porque a tua presença é que refrigera a tua presença renova a tua presença alegra é isso que nós precisamos preservar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida perca a chapinha perca o tênis perca algo de figurinha só não perca essa graça essa glória que nós estamos sentindo esta noite é por isso que ele te constrange porque ele te ama é por isso que ele te repreende porque ele não quer te perder é precioso para Deus e esse espírito que estava presente na igreja nascente e continua presente na nossa que desce com arrependimento que vem com obediência ele prepara a igreja para que essa igreja avance e faça a sua obra este Pedro tomado com os apóstolos continua pregando a palavra de Deus no capítulo 3 vai para o circo de oração com João na porta do templo estava lá um coxo o coxo pediu uma esmola Pedro disse olha infelizmente pediu a pessoa errada não tem como o que tu está me pedindo eu não tenho para te dar mas o que tu não está me pedindo eu vou te oferecer em nome de Jesus levanta e anda o homem ficou tão animado que fez uma coisa que aqui a gente até acha normal mas nesse contexto aqui era uma coisa que ninguém via era uma pessoa pulando na hora do culto aqui a gente sabe que a gente é do pentecostal a gente gosta desse negócio mas o judeu todo bem cerimonialista o homem estava pulando glorificando dentro do culto ao invés do povo pular e glorificar com ele ele falou o que é isso o que é isso irmão eles estavam vendo o paralítico pulando e ao invés de dar glória ficou questionando e você acha que não tem crente assim ainda hoje não tem tem ele vem para um culto pentecostal para uma igreja pentecostal e fica reclamando do pentecostalismo do culto para que levantar essa mão para que ficar em pé saia da minha frente para que se joelhar para que falar em língua para que chorar para que carregar a bíblia para que tudo isso nós estamos vivos o salmista disse que quem quer silêncio tem que morrer porque na sepultura tem silêncio mas no meio da adoração os vivos te louvam os vivos te adoram os vivos te glorificam nosso Deus é assim é Deus de vida mas lá no templo judaico eles ficaram atordoados com aquele milagre aí quando chamou o padre disse que é isso isso foi um milagre aquele homem ali disse a mim para eu andar e eu estou andando no nome de Jesus chamaram o pé e disseram olha a gente matou o nazareno para parar com esse negócio de milagre aí a gente pensou que estava tudo resolvido agora vem vocês pregando eu só vou pedir uma coisa vocês não preguem mais e Pedro no tema da sua pregação falou de um tema que os saduceiros a aristocracia judaica não suportava que era a ressurreição Pedro antes do Espírito Santo se recebesse aquela chamada ia reunir a mesa diretor e dizia irmãos vamos ser sábios vamos obedecer as autoridades é melhor não pregar mais não mas como esse peito estava cheio de poder não conseguiu ficar mais parado chamaram ele e disseram olha parem de pregar esse tema de ressurreição Pedro disse que coincidência o tema do meu sermão é justamente ressurreição mas eu quero que vocês decidam se é mais importante obedecer a homens ou a Deus eu e João não podemos deixar de falar do que a gente tem visto e ouvido a gente vai continuar pregando vocês querendo ou não foi coragem de Pedro mas isso quem dá é o Espírito Santo mas para os irmãos terem ideia de que ele sabia que o negócio não era tão fácil marcou um culto de oração urgente botou no zap da congregação capítulo 4 campanha de oração urgente no tempo central isso prova que ele sabia que o negócio era sério mas a campanha de oração de Pedro não foi assim Senhor mata os nossos perseguidores destrói derrama fogo na cabeça deles não a oração de Pedro foi irmãos vamos pedir a Deus que nos guarde dessas ameaças e nos dê mais poder para que a gente possa pregar olha irmão Deus olhou do céu eu penso Deus olhou do céu e disse rapaz que negócio é esse eu derramei poder para eles pregarem permiti a oposição porque toda vez a igreja prega ela levanta a oposição e quando alguém pensou que eles iam recuar eles estão pedindo mais poder é Senhor porque tu derramou poder para a gente pregar a gente não contava que ia ter oposição então se tem oposição a gente quer mais poder a gente vai agora a gente quer mais glória a gente quer mais um céu e Deus cuja dispensa do céu nunca se acaba disse assim é em atos 2 para derramar poder eu soprei o vento agora em atos 4 para derramar mais poder eu tenho que deixar um sinal mais forte e visível de que eles estão recebendo uma descarga maior atos capítulo 4 versículo 31 e tendo eles orado tremeu o lugar em que estavam reunidos em atos 2 para receber poder foi só o vento em atos 4 para receber mais poder foi terremoto do céu para Jeová dizer recebe a minha descarga tem oposição mas tem mais um sal tem perseguição mas tem mais poder alguém está se levantando contra ti te preocupa não recebe aí mais poder de Jeová alguém quer que tu calhe a boca olha Deus aumentando o teu fôlego alguém acha ruim porque tu canta um hino olha Deus te dando cinco alguém acha ruim porque tu deu a saudação tu vai pregar é uma hora estão achando pouco tu vir para o culto na semana tu vai vir às sete dias porque tem mais poder para vencer para resistir para prevalecer abra mão e receba porque tem perseguição nesses dias chegando tem oposição para todo lado mas a igreja não cala a igreja não para a igreja não recua Deus vai te tomar com autoridade dentro da tua casa alguém disse aqui tu não canta a Jeová diz vai cantar vai cantar e eu vou quebrar corrente vai cantar e eu vou tirar demônio vai cantar e eu vou curar câncer alguém disse aqui ela não prega Jeová vai dizer prega vai pregar e vai ganhar alma vai pregar e alguém vai sair do tráfico vai pregar e eu vou tirar da prostituição porque tem poder para a igreja que ora tem poder para a igreja que busca tem autoridade de Deus aqui esta noite para a igreja que tem compromisso se você pensa que ser cheio de Deus é somente vir para culto pousar para foto e sair nos rios da congregação você ainda não aprendeu o que é poder de Deus poder de Deus é pregar e alguém está fazendo careta poder de Deus é pregar e alguém está jogando pedra poder de Deus é pregar e alguém colocar o bestaco e dizer aqui não passa Jeová Deus passa salte a muralha eita glória passa eu estou tirando armadilha passa eu estou quebrando a arapuca de satanás passa eu estou colocando muralha de fogo ao teu redor olha o meu fogo queimando olha o meu fogo queimando o mal Deus está desfazendo ação demoníaca lá na tua casa Deus está refreando o principado lá no teu bairro há um trono de satanás lá que está sendo desmoronado hoje olha Deus colocando brasa de fogo na tua perna olha Deus colocando uma barreira no teu pé é tu marchando naquela rua e Jeová dissipando a estreva Deus está te colocando como a bola de fogo na terra eita entra nesse mistério deixa Deus te erguer na terra para fazer obra de libertação assim diz o Senhor Jeová Deus está fazendo a ronda no teu bairro o general está marchando naquele lugar e dizendo aqui eu comando aqui eu ordeio a bandeira do evangelho está cheada e o nome do Senhor vai ser glorificado fique de pé eu quero orar por você aleluia é noite de investimento do céu aqui nesta casa isso aqui não é festa para passar tempo não aqui tem crente sério aqui tem crente que quer ser cheio de Deus abre a tua boca e fale mistério que ele está te dando língua nova agora está descendo agora um mistério novo na tua boca olha Deus repartindo língua como o que é de fogo neste átrio olha Deus te tomando nos mistérios celestiais está descendo dons espirituais novos para a igreja é noite de investimento dos mistérios de Deus aleluia aleluia fecha os teus olhos glória ao nome de Jesus levanta a tua mão para receber obrigado Senhor pela tua palavra obrigado pelo teu poder Senhor visita-nos agora com uma porção nova da tua unção a tua palavra é verdadeira esta igreja é a igreja séria que te ama esses adolescentes são preciosos para o teu reino e tu és o Deus que não olha para a idade aonde há um coração quebrantado e contrito o Senhor chega então eu te peço humildemente esta noite apodera-te de cada um de nós eita terra eita terra eita terra eita 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 Senhor derramam a descarga de poder agora na boca deste menino derramam a descarga de poder agora nas mãos dessa irmã um som um som para curar um som para a libertação levantam a igreja levantam a igreja poderosa levantam a juventude intrépida cheia de ousadia no teu espírito visita Senhor as nossas guerras visita as batalhas travadas com a carne derrama fogo agora para queimar carne glória derrama fogo agora para queimar pecado o Senhor derrama fogo agora para queimar fraqueza e reveste esse crente de força 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 olha o Senhor te tomando com muita força há uma força sobrenatural descendo sobre a tua cabeça o Senhor está te revestindo com um novo dom espiritual ele vai te usar em mistérios que ele nunca te usou abre a tua boca e coloca diante do altar a tua adoração porque aonde tem uma igreja que adora o Deus que se presenteia com glória aonde há uma igreja que ora o Deus que fala o Senhor está visitando o santo ministério desta casa com saúde rei da glória saúde saúde para os teus ungidos diz o Senhor o Senhor está visitando as camílias com blindagem espiritual lideranças lideranças recebam estratégias para a guerra a batalha espiritual que está travada mas Deus está dando estratégia de guerra porque haverá vitória meu Deus vira sobre a terra aleluia 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 o Senhor está deixando sinais nosso pastor diz que durante a mensagem 18 pessoas já se reconciliaram e se entregaram ao Senhor Jesus e se alguém em nosso meio que deseja se juntar a esta multidão cheia do Espírito Santo vem se arrepender dos teus pecados e entregar tua vida a Jesus se alguém aí fora ou aqui dentro seja um crente missionário agora convide esta pessoa para vir entregar a vida ao Senhor Jesus também e com certeza estarás recebendo a oração dos santos Deus quer quebrar grilhões e cadeias também na tua alma louvamos ao Senhor por esta noite tremenda e marcante o Senhor vai começar a te usar aí desta noite como profeta de Deus eu digo tem gente que vai tentar dormir e não vai conseguir olha aí uma vida preciosa também se juntando a nós tem gente que Deus vai despertar na madrugada e vai dizer eu quero ter um particular contigo vem para o meu altar tem mais uma vida preciosa abre o caminho aí glória ao homem o Senhor Jesus o Evangelho é poder de Deus e Deus vai enchendo a igreja para quebrar grilhões e transformar vidas para a glória do Senhor Congresso Unificado 2024 a igreja avança seguindo a missão a igreja avança a igreja avança